Oi pessoal, eu sou a professora Brenda, sou aqui do projeto Mundo Novo Paraíso e dou aula de iniciação esportiva. Bom, esse mês, como todos sabem, é carnaval. Então, eu gostaria, eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Eu não sei se vocês já sabem, mas a dança é considerada também um esporte. Isso mesmo, é um esporte. Bom, e as danças mais tradicionais de cada região, aqui no sul do nosso país, na região sudeste, na verdade, na época de carnaval, sim, é mais tradicional o samba. Isso, onde tem os estilos das escolas tradicionais em São Paulo, no Rio de Janeiro. Agora, lá nas regiões lá de cima, no norte, no nordeste, o que predomina é o fresco, é o carnaval de rua, que também não deixa de ser uma dança típica de lá. No sul, eles não dançam tanto no carnaval, porém, ainda eles têm as marchinhas e têm seus próprios ritmos. Então, eu quero desafiar vocês, esse mesmo é um desafio mais divertido. Por quê? Eu quero ver que ritmo de música que vocês gostam. Então, faça parte do nosso esporte, dançem, gravam um vídeo de retorno e aproveitem o carnaval. Beijo, galerinha!